Perl foi um ótimo pick, apesar de Pucks ser muito bom contra Perl. Mas é, tem muito bom. E tem Enigma também. Bom, 5 pra cada lado, rapaziada. Olha o que já vai fazendo Ligora. Cortando onda de criaturas, prende dois, a fissura. Vem a divisão de solos, pode acabar caindo. O KJ sai daí, tá no meio da turra! E o Fustíbulo lá de rola! A favor da BC, Cachanga. Começa com esse primeiro abate, tem mais, hein? A algema dividir terra, Costabile corre pra Neva de Guerra. E tem abate também do KJ pra cima do Steam com a aparição demoníaca, consegue punir. Sentinela de cura erguida, vem o TP do Scoff. Na verdade não é o TP, é o TP do KJ. O Scoff consegue, fura da lâmina do Costabile. Mas ele tá preso pela fissura. Fecha o abate na mão dele, quem precisa. Calma que lá embaixo o Costabile no céu. Tá sofrendo, encantou o Totem. O malefício é gasto, Costabile! Tinha sentinela de cura, tinha fura da lâmina. Damos o placar de abate, Wads. Tá bonito, tá bacana. A gente falou do K1, né? Que teve música hoje. A Dart vai perseguir o K1, pode ser finalizado. Pega ele! Soca o Morçal, não tem ainda marcar a posição mesmo. Tampo Ganger, tá algemado! Vigão, vai tentando perder o K1, pode acabar caindo. Vai ser finalizado, perde o HC, o torre de encaixa sobre ele. O Venomantel exposto, não tá completamente sozinho. São dois heróis! Vai ser punido o nosso offlane. Mas abatemos o HC, o adversário, e aí eu não sei até onde vai... Tem que ir lá no bote pegar esse abate tipo agora. Tá exposto o Costabile! Divide terra! Costabile queimando pelo decreto! E ele vai de mal ativante do Wister! Mais uma vez, punindo o Costabile fora! Que posição! Chega o Venomantel, tá isolado, acaba caindo! Anda a bola venenosa, travando a ocupação das equipes. O Tubarão Fantasma pra abrocanhar! A rotação é tardia! Estão iniciando, mandou o arme ilusório. Não sei se vai ter um dano suficiente, desiste! As cobras batendo! Foi negado. Negado, impressionante o K1 jogando, velho. O fulpar do Costabile no bote. Não consegue parar, mas já tem. E deu seis o Whisper, cara. O Tano Fisco passa pela fúria da lâmina. Ele vem pro Diver, não tem por que parar. E vai sendo finalizado no Costabile de novo. Cadê KJ? Tá lá em cima, hein? Não! E vai ter terra, BX, marco local. Minha torre, detubaram o Fantasma encaixando. Duplo abate da equipe da Misty Coast. Vai se concretizando. Corre Kingão! Sai dali! Anda a frutada do K1. Duplo abate da Garcia da Misty Coast. Fragmento vai tentar zancar. Marca a posição. Pega o K1. Vai que dá, falta um pouco de dano. Foi inventizado. Vem teleporte, agora a rotação. Chegou a militório. Punk! Espiral dos sonhos em bola de neve pra tentar punir. Ataque fantasma, o K1 vai se mantendo de pé. Impossível, tem que cair rápido. Me esfriando a lâmina. Tá batido! O duplo abate do ADR! Vem, SG! Tá tentando pegar alguém. Vai ter fissura sobre o Kingão. Levanta o tapetão. Pusta a minha doite ali. O Kajota veio tomar um fantasma sobre ele. Já vai ser disposto o nosso suporte número 5. O Kajotinha tá vivo por enquanto. E foi finalizado pelo Limposado Amarelo. Vai cair também. Ah, foi de punido! Negado! Foi negado de novo. Marcar posição. Vem a divisão de solo. Os homens ali utilizados. Tem que descer! Meu Deus do céu! Foi invitiçado. Costava ele pegar esse abate. Fura da Lâmina pra deletar o Stinger. Um triplo abate da SG! Tem mais. Tem o Chris Luck na linha do meio. Também é o alvo do momento por ele. Bota no chão. Orbe, Luzório, Chacina da DR. São quatro abatos por equipe da SG em cima da equipe da Miss Coast. Quatro pra um. A troca. Doze a nove. O placar diminui o patrimônio líquido de vantagem. Fica de fora. Linha do meio. Pode enfrentar por ele. O Chris Luck em espiral dos seus bolas direto. Vai com a posição da Recife da Cris espiritual. Onda venenosa. Ela viu o Potas vai tentando dar sobrevivência. Chris Luck ainda de pé. Um almirante safado. Mantém ele vivo. Um buraco negro pra cima do Espera. A DR bota no chão dominando no jogo. Perdemos de alguma forma o Costabile. Eu só sei que o K1 finalizou ele. Vem bola de veneno. Agora vai ser descorre. Descorre daí que alguém vai chegando reforre. Só que em cima de Caixão. A briga não é boa. Não tem mais buraco. Tem que sair o ADR. Consegue silenciar. Mas aquele Orbe, Luzório. Torre em cima do K1 pra pegar ele. Mas a barra do Caixão agora sobre ele. Começa a fazer a pressão. É muito abate. É muito dano. É só no contra-ataque. Praticamente atentando um pick-off ou outro. Vem por uma enganação. Agora vai ter a equipe da SG. Vai tentando... Aliás, explica exatamente o Kochi. Acharam o pingão. Vem o Tubarão. Fantasma sobre ele. Vai ter resposta. O KJ tá por ali. O pulso da meia-noite. Vem bola de neve. Tem buraco. Vai tentar punir. Pelo menos galera do Whisper. Foi amarrado. O suporte tá morto. Cupla. Bate no Whisper. Fissura. Tranca a porta sobre o KJ. Vai tentar ir embora. Morre garoto. Para no torrent. Parque local. Vai tomar o dano da missão da maré. Tenta fazer alguma coisa. Mas foi empeciçado. Giro. Gostava. Ele sai daí menino. Já perdeu três heróis aqui da SG. Até... Buraco negro. Buraco negro pra cima do Chris Luck. Foi cancelado. Buraco. Pulso da meia-noite. Agora somente o Kingão. O KJ já eliminado. Vai tentando punir ainda. Chris Luck tá morto. Kingão vai pagar essa conta. Tá isolado. Kingão vem pra cima dele. O K1 não tem o que ele possa fazer. Eliminado. Dois pra um. Oros. Mas porém de novo. O Bidonelli da equipe da BC Coast. O Tio Likura vai se escondendo. Não tem TP por 15 segundos. Ele tem que tomar cuidado. Péreo é lindo. Espiral dos sonhos. Bola direto pra cima dele. Testou com o Moro. São receptáculo espiritual. Tem que descer. Tem que descer. Logo o K1. Top. O Gengen. Ele tá vivo ainda. Mas o tapinha sobre ele. Ele vai escapando. Não é possível. Militar. O Bidonelli. O Bidonelli. O Bantaza vem. O contra-ataque. Becamele. Ligana. Vai tentando brigar. Crislank. Cai. O K1. Mas cai também. O KJ. Enfeitiçado. O Tio Likura. Vai sobrando por aqui. Costava. Ele quer tentar. Algemado no meio do pagode. Orville. Ilusório. Vai passando. O Pedal Enquante também. A fessura. Fura da Lâmara. Fica preso. O Iciger tentando ter pênalti. Desespero. Mas não vai dar. Troca de dois para dois. Fura em um HC da Bisciclouste. Belas. Belos. Sheldon Sheldon. Fazer um trabalho chuto. Vem para a lâmpada do Costave. Para tentar carrear um abate. Recua. O Alves. O Quinhão. Tis marca o local. Traz ele para pertinho. O Pedalman. Trebora de neve. Salva por um tempo. Está sem banda. Pode funcionar. Um abate da Bisciclouste. É que está agora. Como é que fazer essa defesa. Se não vai todo mundo junto. Se não vai tentar. Se não vai bater de frente. Para que fazer isso. Para que botar sua vida em risco. Tis licor revelado. Vem Fragmento. Já vem Zucumorossal. Lá atrás. Efeitiçado. Costavele pulou. Mas se ele tem cura da lâmina ativada. Tis licor já vai sendo eliminado. Vai tentando parar uma cobra. Costavele. Sai daí meu filho. Maial ativada. Na verdade a Mjonder. Lá atrás está o gemado. A DR foi sozinho. A DR. Unido. A batida ecoante. Para botar no chão também o Costavele Wars. Tem de montagem. Está no edge mortal. Pode tentar contestar isso. Vem bola de neve para cima do Shaker. Ficou isolado. Ele não faz forma definitiva. Cuidado de um licor. Vem Fissura. Trancando a porta. Está amarrado. Aqui vem Tubarão. Fantasão para encaixar em cima do Costavele. Tira. Tapetão levantado. Buraco negro encaixa. Mas aí está faltando um pouco de dano. Costavele vai ser punido. Vai ser finalizado. Caio HC da SG. GG chamado Wars. Cadê o militario? Cadê o dano? Cadê a execução SG? Cadê a sinergia? Cadê aquele Dota Moleque brasileiro? Nesse jogo de número 1 a SG não veio. Não veio Wars. Infelizmente. É a realidade. A gente tem que trabalhar com ela. Mas foi só a primeira partida. Tem que correr atrás do prejuízo agora. Tá tranquilo. Agora... Já foi. Esquece o jogo 1. Perdeu. Agora é de levantar da cadeira. Pô, tá lá. Brilata chateada. Levanta a cadeira. Vai no banheiro. Dá um tapa na cara. Põe a água na cara. Põe a água bem gelada. Se puder, congelo. Para dar aquela acordada e voltar. Esquece o jogo 1. Já foi para o passado. É pensar no jogo 2. Não sei. Estou preocupado que vocês estão me deixando preocupado. Se fosse um Enigma 5, cara, eu podia esquecer essa lane do Slark. Agora que é uma Encantress 5, a gente vai ter uma lane boa para o Slark agora que ela vai conseguir. Mostrando seu cartão de visita também. Falando que aqui não. E o primeiro abate para a equipe da Mystic Coast. Lá no top. Choque do Ether criminoso. Vai dar aquele sustento para pegar o nível 6. E aí com nível 6 passe na vogue a rotação. Caxanga. Desmarcar o local para que o Sobrio já foi utilizado. Não tem nível 6 aí do Slark. Lá no bot. Empalado. Último tapa. Costabile Grafetuba. Acho que ele está de pé ainda. Mas toma a última espada. Dá para o Crislank. Vai de malo. Costabile. Vem espiral dos sonhos. Gasta em 2. Pedreiro e o Rolante. Chama o Tubarão Fantasma. Não encaixa. Consegue pegar o suporte. Vem empalar agora. Só no Turing. Agora vai ser finalizado. Bando sol da merda. Teleporte na cara. Sucesso. Rolante Solar punido. Caio de um licor. A DR quer ir embora. Mas ele está sem mana. A tenis natureza levantado ali do Cajó. X para colocar sobre ele. Corre a DR. Tem um pouquinho de mana para sair para o Pina. Será que dá? Não. Está morto o nosso Rota do Meio. X para colocar. O Kingão está lá embaixo. Ele gastou um buraco negro debaixo do X. Não adiantou de nada. O ovo está no chão. Whisper eliminado. O Kingão ainda vivo. Errou. Emissário da varé. Golpe geológico. Puxo magnésico. Está eliminado. São dois, três. Bonitos da equipe da BeastChost. Vamos, BeastChost. Não tem como. Se vai, tem que voltar, Cajanga. Agora é pressão em T1. Vamos ver, né? O jogo passado. Opa. Pegaram o Kuk em contra do Caun. Eliminado pelo ADR. Michael. Tobe-lhe. E aqui tem pré-seleção no quintão. Enfeitiçado. Mas tem TP chegando, Ors. Tem TP chegando. O golpe geológico está silenciado. Vai se manter de pé. Levanta o tapetão. Talvez a resposta da equipe. Encantar sobre a Fênix. Tem ultimate. Vai ter que se pisar para silenciar. Deponida. Que bela fenda. Está morta, Fênix. O Stinger é perseguido. Dá o Enfeitiçado. O Lix observa de longe. Larga, Stinger. Vem ADR sobre ele. O Duplo. Parte do ADR. Dominando no jogo. Adeus R. Bet. Entregador. Costable agora com o seu sabrecoante. Finalizar no Machado do Ogro. Domina as ações da partida. E olha o ADR quebrando essa fumaça. Mas tomou o Rex. Tomou o Rex. Vai ser um circulado. Amarra sobre ele. Pode acabar sendo punido. Cadê o refor. Tem que chegar rápido. Isso. Compre um pouco de tempo. Levanta o sapete para ali. O Enigma. Kingão. Toma o X-Marco local. Vem o Tubarão Fantasma. Quem sabe do tempo o Rex. Serpente e Sentinelas. Ele vai cair. Travou. Perde o nosso offlane. Travado, Kingão. Aí dificuldade. Shadow chama um herói desgramado, velho. Enfeitiçar. Serpente. Pronto. Pode ser muito interessante. Para o ADR conseguir escapar disso aí. Um X-Marco local. Escapar de um potencial abate. Ele que vai sair. Só que está enfeitiçado de novo. Viagem. Etera repositora. Pula no meio do Thiaguinho. O buraco negro trazido. Está eliminado. Stinger vai cair também. Kingão. Troca de um para um até agora. ADR não conseguiu pegar o Fernei levado. Mas ele traz o espiral do Thiaguinho. Ele está ativo. É correndo. A DR não morre. Lá atrás chegou o Costabry. Largando o aço para cima da Fenix. Está dançando as sombras. Ele vai tentando punir o empolar. É bom. X leva ele de volta. Troca de dois para um até agora. Caem dois na SG. Um da Misty Coast. A Fenix está viva. Um pouco de tempo. Mas acaba perdendo o nosso porte 5. Mas o Costabry quer pegar. O Costabry quer pegar. Para colocar. Alvin pedregou no copo geológico. Tubarão fantasma sobre ele. Costabry encontrou atrás das sombras. O Stinger ainda não caiu. Usa as amarras. Agora sim. Punido. Fica sem mana. Acumula agilidade. Recoe a equipe da SG. Lá vem ele. ADR. Vai pular? Vai. Não vai. Costabry quer brigar. Forçou a Serpente Sentimeras lá atrás. É bom. A briga pode ser bom ainda. Scoff engage para cima dele. O bot acerteiro. Espiral dos seus utilizados. Embaixo do pulso da meia-noite. Caiu de um licor. O K1 pegou um duplo abate. Que que é isso? Dominando o dano do resplendor. Machuca o dano mágico. Funciona para a equipe da Misty Coast. Cai muito rápido. Explodem. Durante fight mais dano para o segundo. Melhor para o Slark. Só que ele não pode morrer agora. Costabry engage para cima dele. Dança das sombras. O Embalara vai segurando o raio solar também. Costabry reposiciona. Ainda na linha de frente o Costabry. Mais um bot defensível e está de pé. Espiral da neblina. Atira essa primeira vinda. Tio Licor reposiciona. Tem buraco negro disponível. Vem na mil fantasma. Consegue escapar o Costabry. Morte perfeito. Enventiçado. X vai colocar. Vai trazer ele de volta. Vem super nova no terreno. O Costabry está na linha de frente. Ele está correndo. Espiral dos seus é muito boa. O Costabry não cai. Quem vai caindo é o Tio Licor. Vai de mala. Mais um sticker quase morto. Punindo pelo KJ. Que então acaba caindo diante do Whisper. Troca de dois para um. Mas no nosso HC está de pé. Gear Wars. Está de pé. Vindo o Costabry para pegar de novo. Quer pegar o nome do Slark. Acho que o Shadow Charma tem que tomar cuidado. Pão ser enfeitiçado. Winfala. Não pudecla sobre ele. X vai colocar o KJ. O ataque é deletar. O KUKKA. Seria um telete gigante. Fica um bate pesado. Maltsão da velha. Estacado agora sobre o suporte. Pedro terceiro herói SG. Recua o ADR. Recua o Costabry. Fez tudo que podia para salvar o Slark. E salvou. Só não pica para cima. X vai colocar o local. Achou! Acharam o KUKKA. Veitando sobre ele. Tapetão. Became ligada. Querem pegar a Fenix. Tem super nova. Não tem mais. Buraco negro. Já tem cima dela. Became ligada. A Fenix vai ser explodida. Vem o Tio Janguinho da resenha. Com o golpe geológico. Que lindo. Com o bote do Costabry. Que lindo. Vai direta o KUKKA. Tá punido. Dois pra um. A troca vem o Costabry pra cima. Tentando brigar. Enfeitiçar. Empalar duplo do Scoffio. Mas ainda o Costabry não quer parar. Vai dentro da base. Cuidado. Costa. Recua meu querido. Ele vai embora. Demanda. Tá bom. Tem galera que compra duas. Tem galera que compra duas esmagadoras. É então. Controlaram hein. A DR. Chisma com o local. O buraco negro pra cima do KUKKA. Tá faltando dano pra descer. Ele tem que punir. Ele logo. Became ligada. Vai caindo. Chama lá atrás do ovo. Ninguém bateu. Estourado. Vem lá. Tempestade de noite. Costabry com a Became ligada. Bem atrás do Chris Luck. Tima dança das sombras. Vai dar o TP cancelado pelo Scoffio. Dupla. Bate do Chris Luck. O Ars. Tava longe. Começou bom. Volta o Costabry. Controlando aqui. O KJ. Pode cair. A tendência da natureza. Levanta a moral dele. Não é punido. Fica isolado. Tá controlado aqui. Quem vai cair ali. Tá nasce meio. Tubarão Fantasma. Pra tentar encaixar. No Jaguinho da Resenha. Tá punido. Ligora em palavra. Em countries. O KJ. Se mantém vivo. Tem a chuva do Torrent. Tem que sair dali. O Costabry deletado. 80 segundos. Sem o nosso HC. É um desastre. Ele não conseguiu ligar a BKB. Se ele tinha uma sobretagem. Realizando esse controle. Foi tão perfeito. Pela best post. Recorda do Slark. Vai tentar brigar. Quer voltar. Espiral do sonho. Os gastos. BKB ligado pro ADR. Tem que chegar rápido aqui. Vai Kingão. Pula Kingão. Buraco negro. E ele vai sendo punido. Cadê o buraco? Pulto da meia noite. Foi colocado no show. Islak já consegue operar. Bate. Recombra também. O jogo pode encerrar. Agora a SG tem que defender. Vai acumula agilidade. Costabry. Torrent sobre ele. Tá controlado o Slark. Marco do Sombrio. É a recompra dele. X marca o local. Vai tentar sair dali. Volta. Punido. Tripla mate do Crislan. Que vai perecendo. A equipe da SG. Todo mundo vivo da Misty Coast. Tentou de tudo. A equipe brasileira não conseguiu segurar essa pressão incrível. Tá apontado aqui pelo NS. Pra mim que ele tava dentro do buraco. Mas não tava. Espiral do sonho. Isso foi enfitiçado. Vai acabar caindo ADR. Tenta se manter de pé. Bem tinha aqui da resenha com magnetizado. Pra polícia deixar uma foto só da MAC dele. Quem sabe o custo da meia noite ligado. Tá de pé. Escuda forte que o protege Caxanga. Não cai. Não cai cara. A proteção tá perfeita. Não para. O K1 além de Parvador vai... Acharam a Puck. Punido ADR. Somente o pingão downline. Ficou difícil agora. A T4 vai sendo pressionada. A Misty Coast muito próxima de garantir a primeira colocação. No primeiro DPC no formato de ligas feito pela Valve. Vem a equipe peruana. Vai passando o trator aqui sobre os brasileiros. Trinta e quatro a vinte e cinco. Um dois a zero. Pode fecear o jogo a qualquer momento. O Spark vai voltar em 10 segundos. O último da meia noite colocada de novo. Caxanga vai cair no Slug. Ele tem Edge. Supernova dentro da fonte, meus amigos. Que que é isso, Valve? Dá de volta o Costable. Ele vai tentando botar o Munojão. Minabiu Contasma. Foi pra dentro da base. Tem Tempestada de Torrent também. O Ancestral tá sendo focado. É a última ativate. Costable controlado. Lâmina me salve. Cameras nas sombras. Ele vai tentando bater. Fazer o que pode. É Costable. Entiu o ligueiro contra o mundo nesse momento. Deve emprestado ativado. Volta pra ponte. Costable. Vira no Scott. Finaliza ele. Os creeps estão chegando. Vai clicando no Ancestral. E tá destruindo o GG BeastChost Wars. Vitória dos peruanos. E a SG perece. Perde por 2 a 0. E diz adeus. Acho esse pra mesmo nessa primeira temporada. Valeu mano. Valeu acreditar. Valeu sonhar. Valeu o apoio de toda a comunidade. Vence a melhor equipe. Vence a equipe que é gigante no Celeste Americano. A BeastChost tá na caminhada há muito tempo. Há muito tempo a BeastChost vem com a mesma equipe. Treinando demais. Parabéns BeastChost. A primeira colocação no DPC da Sul América. Vence de forma merecida. Vence de forma justa. Venceu quem mereceu. Quem mereceu. Mas aqui brasileiro também jogou muito bem. Muito bem. Eles foram aguerridos até o fim. Tentaram. Lutaram certamente com todas as armas que tinham. Mostrou uma evolução no jogo de número 2. Conseguiu trazer um dato um pouco mais equalizado ali contra a equipe da BeastChost. Mas a gente fica sem palavras porque obviamente a gente torce muito pela equipe DSG também. Pra caramba, velho.